O combate à dengue está em suas mãos. O mosquito não para e o trabalho de prevenção também não. Olá, você está na TV Cultura de Itabeira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Alunos da Escola Estadual Dona Eleonora recebem palestras sobre deficiência. Cursos de ensino à distância são as opções para os estudantes que queiram permanecer na cidade e ter uma graduação. Festa do Museu do Tropeiro, 13 anos de cultura no Distrito de Poema. Itabiranos tem preferência no cine, em busca de emprego. O esporte e ainda motorista tem que redobrar a atenção em hora de pico. O Jornal da Cultura começa agora. Quinta-feira de muito sol em Itabira. A temperatura mínima fica em 17 e a máxima pode chegar a 30 graus. Em Dionísio, o calor se faz presente à temperatura 21 a mínima. A máxima pode chegar a 34 graus. Já em São Gonçalo do Rio Abaixo, a temperatura mínima fica em 19 e a máxima 31 graus. Escola Estadual Dona Eleonora Nunes Pereira recebe direção e voluntários da Associação Ocupacional e Assistencial dos Deficientes de Itabira. Encontramos as crianças, todas, no pátio da escola, ouvindo atentamente os colaboradores da OAD. O voluntário Vander Lúcio Faustino falou conosco. Hoje as crianças recebem as orientações sobre como funciona a OAD ou como é a vida das pessoas que têm certas dependências. Nós passamos informações para as crianças de acordo com a faixa etária delas. Hoje a gente está aqui nessa escola conversando com criança bem menorzinha. A gente sabe que elas têm curiosidade quando vê uma pessoa com deficiência na praça, na rua, nas igrejas e quer saber por que a pessoa ficou com deficiência. Então a OAD está fazendo esse trabalho de ir nas escolas levando essas informações. A gente até entende que as professoras passam já o que elas sabem, mas quando elas veem a pessoa com deficiência, a condição dela assimilar a informação é muito mais fácil. A gente já fez a escola municipal água fresca, estamos preparando para as outras escolas. A OAD está disponível em qualquer escola estadual, particular ou municipal que queira levar essa informação às suas crianças. É só fazer o contato lá na OAD, 383-460-98, que a OAD faz isso com muito prazer. Informação nunca é demais. Hoje dentro da nossa sociedade há uma dificuldade em vocês trabalharem, participarem de eventos? Há alguma questão referente à deficiência? Olha, tem sido feitos esforços para amenizar isso, mas ainda há grande falta de acessibilidade arquitetônica também na informação e na comunicação. Sendo que nos últimos 10 anos isso melhorou bastante com o esforço das próprias pessoas com deficiência, estão ocupando seus espaços, estão lutando pelos seus direitos. Novas leis foram feitas, a exemplo do estatuto da pessoa com deficiência, a própria sociedade está mais preocupada com as pessoas com deficiência. As organizações governamentais e não governamentais também estão dispostas a cumprir a lei e tem sido feito esforço de um trabalho conjunto. Sociedade civil, governo e as pessoas com deficiência nesse meio também, com certeza. No final das apresentações, as crianças fizeram perguntas aos palestrantes. Jorge. Jorge o que? Henrique Rodrigues Bessa. Quantos anos você tem? Sete. O que a vacina é? A vacina serve para prevenir doenças. Meu nome é Deiziane e eu tenho 5 anos. Por que você não abre mais o olho? Bom, Deiziane, é igual te falei, naquele tempo, muito tempo atrás, não tinha muito recurso. O recurso que eu falo é assim, condição para poder cuidar dos olhos em qualquer lado da saúde. Então, a pedrada foi muito funda e não teve como reverter a visão. Aí é por isso que os olhos ficam fechados. Tá bom? Se o trabalho já é difícil de conseguir, sem estudos, às vezes se torna impossível. Os cursos à distância têm atraído muitos estudantes. Você sabe por quê? Em Era Digital, fica cada vez mais viável realizar cursos online. Além de facilitar a atualização sobre assuntos em vários segmentos, eles ajudam as pessoas a realizarem diversos cursos sem sair de casa. Itabira conta com estes cursos. Além de facilidade e comodidade, o aluno que quiser frequentar as aulas também pode. Basta participar da aula presencial. Veja o que diz a coordenadora pedagoga Lorena Nara sobre estes cursos. A gente oferece uma série de cursos no ensino à distância. Então, a gente trabalha com duas modalidades de curso. Que é o curso que a gente chama de 100% online. Que é aquele curso onde o aluno recebe todo o suporte acadêmico virtual. Ele vem ao polo para fazer as avaliações. E a gente tem o ensino semi-presencial. Que é um ensino que tenta resgatar um pouco do sistema presencial. Então, o aluno tem um encontro semanal aqui no polo. E aí ele recebe, todos esses alunos recebem material didático gratuito. Ele tem o suporte de um tutor presencial em sala de aula para um segundo momento de dúvidas, etc. E depois da finalização desse curso, também recebe um reto certificado? Isso. O diploma do ensino à distância é idêntico ao do ensino presencial. O aluno recebe o título daquela graduação para a qual ele se preparou. Da mesma forma como acontece no ensino presencial. O tempo de curso é o mesmo. A diferença é essa flexibilidade que o ensino à distância oferece para o aluno. Que ele não precisa ir todos os dias. Então, eu acho que é um ensino que tem a crescer cada vez mais. Primeiro com a popularização da banda larga, da internet. E também porque as pessoas tendem a procurar essa flexibilidade em função do ritmo de vida que a gente tem tido. Então, eu acho que é um ensino. E, assim, outra questão importante que eu acho que é reforçar. Quem não conhece o ensino à distância tende a achar que o aluno vai ter menos preparo. Na verdade, o que eu, por exemplo, vim do ensino presencial. E o que a gente percebe quando a gente tem contato com o ensino à distância é que esse aluno tem condições de ter todo o suporte. Então, ele tem livros didáticos. Ele vai ter o suporte online e presencial. E, ainda por cima, ele tem um perfil que eu acho que é o que as empresas buscam hoje. Que é um aluno mais autônomo. Que ele acaba tendo em muitos momentos que estudar sozinho. Então, essas características eu acho que é a característica do profissional do futuro. Avaliando a importância dos cursos online e suas vantagens, seguindo dicas importantes na realização deles, fica mais fácil aprender e aproveitar os benefícios de estudar à distância, possibilitando, assim, melhorar o currículo e se atualizar para o mercado de trabalho. No próximo bloco, Itabiranos tem prioridade no cine, o esporte e os cuidados que os motoristas devem ter em hora de pico. A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio. E se for surpreendido por assaltantes, nunca reage. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de autoproteção. Eu faço a minha parte e você. Obrigado. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É, é a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A de menor consumo até a letra G para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. É, é o Procelo. Se ligue nele e economize na conta. É, é o Procelo. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A lâmpada do poste queimou. Ligue agora. 0800-666-2001. Prefeitura de Itabira. Fazendo mais com você. Festa do Museu do Tropeiro. 13 anos de cultura no Distrito de Poema. E poema, tradição, Museu do Tropeiro. Isso te faz lembrar o quê? Isto mesmo para quem respondeu a festa do Museu do Tropeiro. Não é isso, Luiz? Luiz vai falar para a gente essa programação que promete. Com certeza. Sábado que vem, dia 9 de abril, vai começar a partir de meio-dia. Este ano vai ser a concentração das comitivas lá na Fazenda da Dona. Antiga, onde que é a silagem, né? Hoje não é vivo mais. A família dele está de braços abertos para esperar a gente lá, para estar recebendo as comitivas. Está vindo várias comitivas de várias cidades. Este ano a gente acha que vai ter um pulpo muito maior, mais comitivas. A gente está esperando mais de 2 mil cavaleiros. A gente ampliou mais o local para receber água para os animais, um curral para o local de marrar, um acesso melhor. E não muda muito a programação, não. Aí vai ser quase igual todos os anos mesmo. O show vai ser no campo. Começa a partir de 20 horas. Nós temos o Crebson Rodinelles, que foi parceiraço nosso aqui nas Rodas de Viola. Uma dupla muito boa de Itabira. A gente está prestigiando eles, que estão sempre junto com a gente nas Rodas de Viola. E aproveitando e convidando a população de Itabira e toda a cidade vizinha, a população de Poema, que o evento promete. Se Deus quiser, vai dar tudo certinho. A gente está trabalhando em cima disso aí. E além disso tudo, tem as barracas também, né, Luiz? Com certeza. São 20 barracas que vai estar atendendo o evento. Com tropeiro, com bebida, tudo direito. Aproveitando, falar também do tropeiro, que todo ano era de graça. A prefeitura bancava isso. Aí, por um momento de crise que a gente está passando, a gente achou melhor o governo, junto com o prefeito, a gente passando para a associação de barraqueiros, cobrar um valor simbólico, um valor de seis reais. E isso também, a gente também vê muito assim, porque quando era de graça, muito desperdício. E a gente não está no momento agora que a gente pode fazer isso. E também o dinheiro está ficando na própria cidade também, está valorizando os barraqueiros, as associações. Aí, por isso que foi tomada essa decisão. Assim como todos os anos, este ano, com certeza, vai ser quente para todos, todos vão participar muito bem. Se Deus quiser, a programação está prometendo. Então é isso. Muito obrigada, Luiz, que seja um sucesso mais uma vez. E como sempre, é uma tradição, você é o principal convidado para essa grande festa. Então, venha para a Ipoema, participe. A Agência do Sistema Nacional de Emprego Cine, em Itabira, comunica que a partir do dia 7 de abril, esta quinta-feira, para pleitear uma vaga de emprego junto ao Cine, o candidato deverá apresentar comprovante de endereço no município, seu nome, nome dos pais ou do cônjuge. Neste caso, apresentar certidão de casamento ou união estável. Caso não possua nenhum dos vínculos relacionados e resida em imóvel alugado, cujos comprovantes de endereço estejam em nome do locatário, o candidato deverá apresentar o contrato de aluguel. A mudança visa maior fiscalização do poder público para que as empresas que se instalarem em Itabira deem preferência para a contratação da mão de obra local. Esta decisão veio após a insistente reclamação dos trabalhadores de Itabira de que eles estariam sendo preteridos nas vagas por pessoas de outras cidades. Uma comissão de vereadores, trabalhadores, se reuniu nesta semana com o prefeito de Itabira que determinou uma reavaliação no procedimento para que dentro da legalidade e do que permite a lei, os currículos dos itabiranos não sejam preteridos pelos de trabalhadores de outras localidades. E hoje tem Copa Libertadores. E quem fala é Pedro Abílio. Olá, uma ótima noite a todos. O destaque do esporte nesta quarta-feira é a Copa Libertadores da América. Pelo Grupo 5, na quinta rodada, o Atlético vai ao Equador para encarar o Independente Del Valle. A equipe do técnico Diego Aguirre possui 10 pontos, está na liderança do seu grupo e pode fazer uma das melhores campanhas da primeira fase. Isso depende de um resultado positivo contra a equipe equatoriana nesta noite, às 9h45, horário de Brasília. O Atlético já está praticamente definido com apenas uma ressalva com relação à lateral esquerda. Douglas Santos foi poupado do primeiro treinamento do Galo no Equador na última segunda-feira, mas, de acordo com os trabalhos desta terça, o lateral estará apto para entrar em campo, assim como o Luan, que sentia dores no joelho direito, mas também é retorno confirmado no Atlético. O zagueiro equatoriano Erazo e o meia Juan Cassares também estarão escalados pelo técnico Diego Aguirre, de volta após representarem a seleção equatoriana. Por outro lado, o Independente Del Valle busca manter a segunda colocação do grupo, o que o classificaria pela primeira vez na história à fase oitavas de final da Copa Libertadores. Um interessante confronto em que o Atlético pode garantir uma das melhores campanhas da primeira fase na competição. O destaque pela equipe do Cruzeiro foi o adiamento da partida de estreia na Copa do Brasil. O time Celeste enfrentaria o Campinense da Paraíba no próximo dia 13, a quarta-feira da semana que vem. No entanto, a CBF adiou este compromisso para o próximo dia 20. Isto porque o Campinense se classificou a semifinais da Copa do Nordeste e neste dia 13 já tem um compromisso diante do esporte, atuando pela competição regional. O Cruzeiro, portanto, vai esperar uma semaninha a mais para estrear na Copa do Brasil 2016. São os destaques do esporte nesta quarta-feira. É com você, Sandra. Obrigada, Pedro. A cidade cresce a cada instante. E é na hora do rush que podemos verificar o quanto cresceu. Muitos carros transeuntes. E é nesta hora que o motorista deve tomar todo o cuidado. Fim de mais um dia e estamos aqui na Osório Sampaio. O trânsito já começa a ficar com o fluxo mais pesado agora à tarde. Este fim de tarde é mais conhecido como hora de pico, momento em que as escolas dispensam alunos e as pessoas que deixam o trabalho direcionam para a casa. Para você que passa nesses momentos de fluxo intenso, fique atento a algumas observações que proporcionam mais segurança a você e seus passageiros. Não deixe de usar o cinto de segurança e respeite a sinalização. Assim, você viabiliza o tráfego e segue para a casa em segurança. Obrigada pela audiência. Legenda Adriana Zanotto